Voltamos com o Todo Seu e vamos continuar com essa entrevista que promete ser... Promete não, ela é excepcional. O nosso convidado especialíssimo veio hoje para contar um pouquinho sobre a sua brilhante trajetória. E eu estou profundamente honrado com isso. No Grandes Homens dessa noite, Ney Mato Grosso, contando tudo para você, bonitinha, para ter certeza. Bom, vamos continuar, Ney. Eu ouvi dizer... Eu ouvi dizer, não, parece que isso é uma coisa absolutamente verdadeira. Dizem que é mito. Eu queria que você desmistificasse isso. Que a banda Kiss tem em você a inspiração para aquela coisa on stage deles. É lendo a verdade isso. Quando nós estávamos gravando o disco, o Zé Rodrigues participou... Você era meu querido amigo, Zé Rodrigues. Pois é, ele gravou no nosso disco. E eu vi o Zé, dando uma entrevista, numa televisão, dizendo o seguinte... Que dois dos componentes futuros do Kiss estavam na casa dele. E ele mostrou o disco que ele estava gravando com a gente, que ele gravou o Fala, né? Ele fez um arranjo. E mostrou fotos e disse para eles o seguinte... Que nós só parecíamos maquiados. Que ninguém sabia quem eram essas pessoas. E que eles acharam a ideia muito interessante. Quando o Secos e Molhados estourou, nós fomos ao México. E quando nós ficamos... Iamos fazer um fim de semana só, uma aparição numa televisão. Tivemos que ficar mais uma semana para fazer uma segunda aparição. Nessa semana que nós ficamos lá, os empresários mexicanos me disseram que tinham... Dois empresários americanos que queriam conversar comigo. Disse, tudo bem, vamos conversar. Aí eu fui conversar com eles. A coisa inicial era que eu saísse daquilo e fosse. Eu disse, olha, eu não vou fazer isso. Eu estou começando uma carreira no Brasil. Eu não quero ter o mesmo fim de Carmen Miranda. Que foi rejeitada. E aí eles me disseram o seguinte. Que a imagem era muito boa, mas que tinha que ter um som mais pesado. Eles queriam me tirar para fazer isso comigo lá. Como eu me repusei... Na sequência surgiu o Kiss. Muito baseado nas nossas maquiagens. Seguramente. E aí as pessoas que acham que é o contrário, é muito simples. Todo disco tem o ano em que foi lançado. Claro. Vejo em que ano foi lançado o Secos e Molhados e em que ano foi lançado o Kiss. Porque nós saímos de uma revista americana sobre música. Uma revista muito importante porque a vendagem do Secos e Molhados foi muito expressiva. Foi na Downbeat, se não me engano, não? Eu não me lembro. Era uma revista só de música. Eu não me lembro o nome. E tinha uma página inteira com a foto nossa. Então já maquiados. Sim, mais do que explicado. Agora, no decorrer dessa carreira, Ney, o que você destacaria como um momento mais emblemático? Ou seja, da evolução artística do próprio Ney Mato Grosso. Eu acho que foi o momento em que eu abri mão da forma e fiz o Pescador de Pérolas. Que foi o primeiro recital que eu fiz na minha vida. Que lembrante. Porque eu ouvia dizer que eu fazia sucesso porque eu ficava nu, porque eu vivia me requebrando. E aí eu disse, é, então eu vou ver se eu sou capaz de satisfazer as pessoas sem isso. E fiz, eu fui convidado para fazer A Luz do Solo com o Arthur Moreira Lima. E quando nós nos encontramos, chegamos à conclusão que tínhamos que abrir para mais músicos. Foi quando abrimos para o Rafael Rabelo, para o Paulo Moura e para o Chacal. Meu Deus do céu. Então, e eu vi que eu segurava. Ele, o Arthur, ficava assim, dança, Ney dança. Eu disse, não é para dançar, Arthur. É outra proposta. Eu estou aqui fazendo, eu estou experimentando uma coisa que eu não sei nem se vai dar certo. Mas deu certo. Deu certo. Naturalmente, uma parcela do público se afastou, porque achou que eu estava a xarope, cantando valsa e cantando clássicos da música brasileira. E outro público se aproximou. E ali eu vi que tudo bem, que eu era cantor sim, mas que também isso não impedia que eu voltasse a fazer com fantasias, os momentos que eu quisesse. Uma outra coisa também que marcou muito a mim, pessoalmente, como, sei lá, homem de comunicação, a tua competência como light designer. Eu gosto muito de luz. Muito. Eu também. Eu sei. Mas a sua competência foi uma coisa que ultrapassou qualquer imaginação. Falando sério, Ney, é uma coisa que eu gosto muito e que de repente eu vi o teu trabalho e disse, meu Deus do céu. O cara, de fato, é multifacetado, ele é plural, ele está fazendo luz, que eu acho a coisa mais difícil. É a mais trabalhosa. Seguramente é. Mais trabalhosa. Mas me dá muito prazer, sabe? Eu gosto muito. Agora, eu acho também, Rony, que isso tem a ver... Minha primeira manifestação artística, eu era criança. Eu desenhava. Eu desenhava, desenhava, eu desenhava. E desenhei tanto que eu era capaz de fazer uma caricatura de uma pessoa, fazer um retrato de uma pessoa, sem nunca ter estudado. Eu pedi pra estudar pintura, meu pai disse que não, que não queria um filho artista. Eles tinham essa mentalidade. Eu não sei se... Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. E aí, então, quando eu faço uma iluminação, eu acho que, na verdade, eu estou resgatando esse. Correto, correto. E falando de luz, vamos falar de cinema, luz das trevas. Tá. Que é a luz também, que é a volta do bandido à luz vermelha. Foi dada a sequência do que o Rogério de Gansola havia feito e criou, no final dos anos 60, inclusive, numa época, também de alguma complexidade. Mas, em termos de cinema, você sabe disso. Sim. O cantor vai ser sempre um ator ou o ator vai estar sempre presente na verdadeira alma do cantor? Ah, eu acho que o ator vai estar sempre presente. Vai estar sempre presente. Até porque você diz as palavras. A minha intenção é que as pessoas compreendam completamente o que eu estou cantando. Inclusive, me dou ao direito de, com determinadas inflexões, modificar o significado. E eu tenho muita preocupação com a palavra bem falada para as pessoas entenderem o que eu estou cantando. Isso eu entendi. Quando eu digo que você diz as palavras cantando, acabei de dizer isso. É porque eu sinto isso. Tudo é inteligível naquilo que você emite, em termos de música. Eu acho que é assim. Eu, quando estou selecionando, eu seleciono o repertório por letra, na verdade. Eu não seleciono por melodia, por... Eu seleciono por letra. E a minha grande preocupação é transmitir essa letra. Quando é uma pessoa assim, como um Chico Buarque, que já é uma pessoa assim, que não tem... Não, o texto dele é... Pois é. E aí, eu me dou ao direito de subverter o assunto do Chico. Porque eu sei que ele é ele. Nada ameaça. Tem uma outra... Você sabe que determinadas intenções se invertem em uma palavra. Sim, é evidente. É evidente. E você costuma dizer que a troca de experiência é sempre uma evolução. Isso foi explícito através das músicas do Cazuza, que eu conheci esse menino pequenininho. O João Araújo foi quem me inventou. Continuo com meus amigos. Ele, a Lucinha. Acompanhei toda essa trajetória de dor deles. E agora com o Vitor Pirralho, que é esse alagoano impecável, né? Com a banda carioca Tone e com a Zabumba. Ou seja, casamento de gerações, de novas influências. É. Isso alimenta a alma. Ou seja, aquela história, renovar ou morrer? Sim, mas eu não faço isso para os outros. Eu faço isso para mim. Evidente. Porque isso me dá prazer. Claro. Sabe, isso me dá prazer, isso renova o meu pensamento, isso renova a minha maneira de me apresentar, né? Porque eu vou chegar agora com um repertório que tem um frescor. É uma geração muito... É uma geração... Está aí alguns ainda desconhecidos da grande massa, né? E eu sou um... Estou trazendo isso. Isso é para a minha pessoa, para a minha percepção da vida, me acrescenta. Sabe, Ney, eu vejo em você... Nós somos da mesma geração. E eu vejo em você essa história de devolução de juventude absolutamente perene. Porque tudo passa, mas existem... Eu não sei se atitudes ou se coisas absolutamente inexplicáveis que as pessoas podem chamar de, sei lá, de personalidade. Quando eu te apresentei como um menino, que essa tua inquietação, essa tua visão um pouco mais juvenil, aspa disso... Sim, eu entendo. Eu te sinta um menino. E essa coisa é de eterna devolução de juventude. Ou seja, você é um menino. A coisa cronológica... Você não tem a menor importância. É, porque eu estou a serviço disso, né? Eu estou... Eu estou... Eu estou servindo, né? Claro. Eu quero pegar esse ganchinho também. Em que momento da sua vida você se deu conta de que, de fato, quando você disse que seleciona a música por letras, etc., que você tocava a inteligência das pessoas, que você tocava a sensibilidade das pessoas? Eu tive certeza disso quando eu fiz o pescador de pélulas. O que é brilhante? Aquilo ali é sensacional. Porque era um repertório de clássicos, assim, né? E eu vi que tocava. Então, a partir dali, eu não tenho mais medo de volta e meia ir a esse universo do clássico brasileiro, porque eu sei que ele é bem recebido. Ele existe no inconsciente das pessoas. Claro, claro. Eu estou fazendo agora o Beijo Bandido, que é um retorno a esse repertório, né? E que é um sucesso extraordinário. Já tem mais de dois anos que eu estou fazendo o show e tenho feito para multidões em rua, de graça. E as pessoas cantam e eu fico impressionado. Elas cantam... Porque estavam inconscientes da gente. Nossas mães cantavam isso pra gente. Mesmo que a gente não tenha ouvido, ouviu a mãe... Claro, lógico. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Isso é um texto que eu acho maravilhoso. O que é ser um homem com H? Olha, isso aí se refere a um momento da minha vida, né? Que hoje em dia eu não... Eu sou muito... Eu tenho humor. Embora muita gente não perceba, eu sou bem-humorado. Eu tenho humor. Tem momentos da minha vida em que eu seleciono um repertório que tem uma certa graça, né? E esse, pra mim, era um momento. Quando eu cantei isso... Porque isso era um sucesso de forró. Uma época que não se cantava... Um cantor de MPB não cantava um forró, né? Exato. Porque existiam os compartimentos. O preconceito, né? E eu sempre, sempre transgredi isso também. Eu sempre fui lá cantar tudo que me interessou. Eu já cantei Tristeza do Jeca. Eu já cantei... Maravilhoso. Maravilhoso. Vários forrós, então... E eu acho que não tem que ter. Né? Eu sou brasileiro. Então, porque durante muito tempo eu não tinha coragem de cantar forró. Porque eu disse assim, ah, eu não sou do Nordeste. Aí teve um momento que eu parei assim, pô, mas eu sou brasileiro. Isso tudo faz parte, né? Do espectro da música brasileira. Então, eu tenho direito, sim, né? Sabe o que é? É muito simples. Você é um homem muito elegante. Em atitude. Em gestos. Em comportamento. É uma coisa que... Com que eu me identifico, inclusive. Que é uma delicadeza. Que eu acho que deve fazer parte da vida de todo homem. Eu também acho. E que você tem... Isso passa, de certa forma, uma ideia de timidez. As pessoas não te veem... É... Um homem humorado. Mas um homem inteligente. Culto. Formal. Educado. Gentil. Ou seja... Tímido. É... Mas não é timidez, né? Eu sou isso. Eu acho que eu sou um homem educado. Um homem cuidadoso, com as pessoas. Gentil. Eu gosto de ser assim. Eu acho que... Porque eu gosto de ser assim, Rony. Porque eu gosto que me tratem dessa maneira. Perfeito. Né? Perfeito. Tem que olhar para uma pessoa e ver um espelho, né? Pois é. Lógico. É isso aí. Então, quando eu vejo um homem grosseiro, ele está achando que ele é masculino, mas não é... Ninguém é mais masculino que ninguém. Lógico. Lógico. Ninguém é mais masculino que ninguém. Também concordo com isso. Então, agora, e ser homem não significa ser grosseiro, mas eles confundem. Exatamente. Ser homem é ser grosseiro, é ser rude, é tratar mal as mulheres. Como tratar mal as mulheres? Como, né? Como tratar mal a quem quer que seja? Como tratar mal a qualquer pessoa que seja, né? Vamos lá. Timbres, batidas, batuques, arranjos, melodias, canções. Daria para viver sem música?